Exatamente, Chico Santos, o crime de homicídio aconteceu aqui na rua José Galindo Garcia, Jardim Nova Aliança, aqui em frente ao número 1486, aqui mesmo na cidade de Sarandi. Segundo as informações de testemunhas, o Ricardo, de 25 anos, estava fazendo pipa aqui neste local, quando não se sabe exatamente o que teria acontecido, mas algumas pessoas teriam efetuado vários disparos acertando a cabeça do Ricardo, que acabou morrendo aqui no local. Equipes da Polícia Militar estiveram no local na tentativa de prender o autor ou os autores de mais este homicídio. A equipe do CIAT também esteve no local, mas nada pôde ser feito. O Ricardo já estava em óbito. Eu tive, a princípio, a vítima foi vítima de um disparo de arma de fogo, né, com entrada na nuca e saída próxima à região dos olhos ali, né, óbito no local e infelizmente não pudemos fazer nada. Um tiro só? Um tiro só, a princípio um tiro só. Vocês dois estavam no momento aqui em que a pessoa acabou sendo atingida? Nós estávamos lá dentro de casa assistindo televisão, aí nós ouvimos os tiros, nos escondemos lá para dentro, lá no chão, lá, e agora que nós saímos para fora, ele estava ali no chão. Quantos tiros foram disparados aqui? Ah, eu acho que foram os três que nós escutou. Você sabe se ele tem passagem na polícia? Tem. Qual motivo? Não sei. Droga, alguma coisa assim nesse sentido? Eu acho que é roubo, sei lá, droga, não sei. Ele tinha saído há pouco tempo da cadeia? Pouco tempo. Você também estava aqui no local? Sim, estava junto com ele lá dentro, né? Com ele? É. E ele morava aqui no local, hein? Aqui não, ele morava ali embaixo, ali. Ah, e vocês estavam aqui nesse local? Isso, nós estávamos lá dentro assistindo TV quando nós escutamos os disparos. Estava com motocicleta? Vocês ouviram barulho? Não, não houve barulho nenhum, não. Barulho nenhum. Subtenente Rui aqui no local, o que foi constatado aí? Constatado que é um jovem, Ricardo, de 19 anos, foi alvejado por disparos de arma de fogo, acionaram as viaturas, as pessoas que estavam aqui presentes, mas nada foi encontrado quanto aos delitos. A informação é que o indivíduo, ele tinha passagem da polícia e era usuário ou traficante aqui desta localidade? Segundo informações, ele era usuário, sim. Mas isso também vai ser verificado, posteriormente passado em presa.